Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Bom, o pessoal me pediu aí, demorei muito, mas eu resolvi trazer para vocês o outro vídeo do Nextcloud, tá? O que nós vamos fazer hoje, uma coisa que depois que o pessoal pediu eu comecei a pesquisar e eu realmente apaixonei, e agora eu vejo muito mais utilidade no Nextcloud do que fazer o backup das minhas fotos e vídeos do celular, porque antigamente, quando eu instalei, a proposta que eu tinha para ele era só essa. Se ele substituísse o Dropbox para mim, já era suficiente. E desde então, inclusive, venho mexendo bastante no Nextcloud e venho utilizando ele bastante de mil maneiras diferentes. Então hoje eu quero mostrar alguns aplicativos que eu venho usando no Nextcloud para vocês, e assim que eu tiver mais notícias, mais coisas aqui, eu vou trazer também para vocês, tá? Então vamos lá, solta a vinheta para a gente ver isso aí. Bom, primeira coisa é, eu sempre fui apaixonado por uma ferramenta que pudesse unificar e juntar o máximo de coisas possíveis na minha vida, eu quero dizer, eu tenho um computador na minha casa, é configurado tudo para as coisas que eu quero e preciso, mas e quando eu vou para o trabalho? Lá eu estou usando o computador da empresa, como que eu teria essas minhas coisas? Tem que ficar fazendo login com e-mail, com não sei o que, com não sei o que, né? Então, ou seja, é chato, aí eu faço login no Dropbox para pegar um arquivo, faço login no e-mail para ver uma mensagem, faço login não sei aonde. Então eu comecei a achar uma coisa complicada, chata de se fazer, e o Nextcloud cada vez mais vem tomando mais espaço na minha vida, porque ele vem integrando cada vez mais coisas para mim. Então eu vou começar primeiro com o simples e fácil, tá? Nós temos aqui o e-mail, eu não me lembro ao certo se o e-mail já vem no Nextcloud ou não, primeiro eu vou mostrar os aplicativos em si, depois eu mostro como instalar, porque isso é muito fácil, tá? instalar nada mais era o que você vir aqui no lugar específico dele e pedir a instalação, tá? Mas enfim, tá aí, eu até posso, inclusive, excluir essa mensagem, apagar top. Esse aqui também em Pots, então, ou seja, tá aqui, meu e-mail, tô mexendo com meu e-mail e tudo mais, correto? Aqui eu tenho dois e-mails configurados, então eu tenho, por exemplo, esse e-mail aqui, tenho esse e-mail aqui, vai estar um pouco borrado, vocês vão estar vendo quase nada dessa parte, esse vídeo vai ser um vídeo muito complicado de se fazer, porque esse aqui são umas coisas pessoais, então, muita coisa vai estar borrada pra vocês aí, mas eu vou tentar borrar de uma maneira que se possa, pelo menos, ter uma noção do que eu tô fazendo e borrar o mínimo possível, necessário, pra que vocês possam ver, tá? Então, pra configurar o e-mail novo, você vem em configuração aqui e pode adicionar o novo e-mail, tá? E vai adicionando e-mails aqui. Então, por exemplo, se você tem um, dois, dez, cem e-mails que você precisa ver, você pode ter eles agora dentro do NetCloud, logo no NetCloud, estão todos os seus e-mails configurados aqui, tá? Eu ouvi pessoal reclamando quando você põe mais de um e-mail, quando você começa a ter problemas, mas eu não tive ainda, tá? Eu também não uso muito, na verdade, e-mail eu pouco uso fora do celular, pra pagar spam, ou ver alguma mensagem rápida que eu preciso fazer algo, né? Eu preciso agir, tá? Então, é... Bom, tá aqui o e-mail, né? Outro programa que eu venho usando muito, que eu parei de usar o Google Keep, que é esse aqui, em prol dele, é o Carnet. Carnet. Carnet, tá? O Carnet é basicamente o Google Keep. É, tem algumas coisas que eu não gosto aqui, por exemplo, eu não posso pinar alguns... algumas datas pra cima, né? Então, no Google Keep eu tenho duas sessões, as mais importantes e o resto. Aqui eu só tenho uma. É... É um pouco chato. Eu tenho alguns problemas com o Carnet, que é o seguinte, se eu vier aqui, crio uma nota, aí eu abro ela, edito. Principalmente quando eu crio ela, que eu escrevo aqui embaixo e eu venho pôr o título aqui. Quando eu pôr o título, ela dá problema. E aí ela fica aparecendo aqui o conteúdo, mas quando eu abro, tá tudo em branco, tá? Eu não sei se esse é o problema do Carnet, se é o problema com o meu servidor, porque o meu servidor, porque eu sou um pouco paranoico, ele direto me bloqueia de fora, porque alguns desses programas devem fazer acesso mais de uma vez em um período curto de tempo e meus firewalls estão configurados pra bloquear isso. E eu fico bloqueado de fora do meu próprio servidor. E eu não sei se é porque eu fico bloqueado e a interface tenta combinar com o Carnet lá, com o banco de dados e não consegue, e aí ele acaba perdendo, corrompendo o arquivo, tá? Então, é... Eu não sei se esse problema é meu ou se é do NETCLOUD ou se é do Carnet, mas eu amo tendo esse problema. Como eu já sei, eu já fico esperto, já fico velha, mas enfim, vocês têm que saber disso, pelo menos eu acho que é uma coisa importante saber. Eu quero ainda implementar esse calendário que ele sincronize com o meu calendário do Samsung, do meu celular, tá? Aqui ele tá sincronizando com o calendário, eu acho que dos meus contatos... Do... Não sei de que, tá? Na verdade, eu acho que podem ser os contatos do celular que eu fiz backup aqui, tá? Mas eu não tenho certeza. Eu não sei de onde que ele tá sincronizando isso aqui, de onde que ele puxou essa universidade de contato. Ou se foi do e-mail, porque o e-mail sincronizou com o celular, o celular sincronizou com o Facebook e por aí vai. Eu não faço ideia, tá bom? Mas eu queria uma maneira de sincronizar isso com o meu celular, sem pagar. Porque tem uma maneira que você paga aplicativo pro celular e sincroniza, e eu não quero pagar. E aqui, músicas, eu ainda não tive tempo de mexer, mas você pode, obviamente, pôr músicas aqui pra você ouvir. Ou, ah, meu maior interesse são rádios, tá? Então, eu quero dizer, eu configuro as minhas rádios uma vez, e eu não tenho que ficar mais configurando de novo. Eu tenho sempre elas aqui. Bom, vamos lá, porque algumas coisas aqui eu tenho que já mostrar, eu tenho que instalar primeiro pra vocês, né? Então, pô, Lúcia, mas eu não tenho nenhum desses programas aí que você tá mostrando. Você ensinou a mexer, mas e aí? Como é que eu instalo eles? É bem simples, você vem aqui na sua fotinha, aplicativos, eu acho que tem que ser administrador pra instalar, tá? Então, se você não é administrador, pede pro seu administrador. E aplicações? Bom, eu tenho atualizações pra fazer aqui, eu deveria atualizar, correto? Mas aqui estão os próximos programas. Então, você pode vir aqui pesquisar? Eu não sei. Eu não sei. Mas a gente pode procurar. Então, organização, eu acho que o carnê, aqui, exatamente, o carnê tá aqui, ó. Então, você vem aqui e clica em baixar e ativar. Simples assim, tá? Um outro que eu ando usando muito, escritório e texto, tá? Esse colabora online. Esse colabora online e nada mais é que ele pega pra você a suíte do LibreOffice, joga aqui dentro pra você poder editar os seus arquivos diretamente no Nextcloud, como você faz com Dropbox, com Drive, etc. Deixa eu tentar achar algum arquivo aqui, pra mostrar pra vocês, por exemplo. Aqui. Vocês não vão estar vendo o arquivo em si, obviamente, porque são arquivos pessoais, mas eu acho que dá pra gente usar alguma coisa assim. Então, por exemplo, cara, eu quero um... Caramba. Aqui. Isso é ótimo. Então, é uma tabela do Excel. Eu simplesmente posso saber ela direto. Vocês viram aí, né? Eu cliquei e eu abri e eu posso editar. E essa aqui não tem... Bom, tem que borrar um pouquinho o processo também, mas... Não tanto. Então, eu posso editar essa tabela do Excel aqui dentro do próprio... Do próprio... Netcloud, da própria internet, né? Ele tá usando a suíte do LibreOffice aqui. Então, eu achei isso aqui muito útil, principalmente quando você tá mexendo com o celular, ou tablet, Android, ou o que seja, né? Ou pela internet, tudo mais. Você não tem que ter, necessariamente, nesse caso aqui, o computador sincronizando as suas pastas. Você pode simplesmente abrir pela web e editar o que você quer, tá? Esse colabora online aqui. Eu acho que tem que pôr esse built-in com o server também, se não me engano, tá? Mas, enfim... Põe os dois. O calendar também, eu não sei se ele já vem instalado, mas se não vier aqui, ele está. Os contatos, eu sei que vem instalado. O mail, eu acho que vem instalado também, mas se não vier, aqui está. O carnê, mais uma vez, está em outro lugar, tá? PDF Viewer também, instalei. Não me lembro se vem instalado. Mas, basicamente, o que eu quero dizer pra vocês é isso. É só vir aqui em aplicações e mandar instalar, que ele vai fazer tudo sozinho pra vocês, tá? Só uma observação. Colabora online, que é o caso do LibreOffice lá. Se você estiver usando um Raspberry Pi ou um ARM 64, você tem que instalar isso aqui, não um outro. No caso do built-in code server, tá? Que seria esse aqui, beleza? Então, acho que sim, tem que instalar os dois sim, beleza? E você tem outros exemplos aqui. Então, basicamente, estou mostrando os que eu uso, tá? E você pode vir aqui, escolher outros, né? Esse Notes aqui... Não, não tem. O bacharel está lá, né? Esse Rancun Office Connector, eu tive esse Rancun aqui no meu celular. Eu pouco usei ele. Eu não sei se presta, mas... Eu acho que é a mesma questão lá. Só não sei como é que funciona isso aí. Office integration é a mesma coisa. Não sei como é que funciona, mas deve ter integração com o Office da Microsoft, não é? A gente pode vir aqui e não fala. Eu tentei usar alguns programas que eu vi o pessoal colocar para poder personalizar o Nest Cloud e não funcionou muito bem, tá? Não funcionou muito bem. Esse dashboard aqui eu acho que é um deles. A ideia era você poder organizar e retirar coisas aqui que você não quer. Por exemplo, esse Photos não era para estar aqui segundo a configuração dos meus aplicativos, tá? Então, integração aqui também. Você pode ter alguma outra coisa que vocês precisem. É porque, no caso, eu não tenho tanta utilidade para esse Nest Cloud. Até então, essas coisas que eu faço, eu quero dar mais utilidade para ele, mas eu tenho que ver de acordo com o meu workflow aqui o que me seria interessante. Então, ficheiros você pode escolher. Eu acho que é outro tipo de explorador de arquivo para poder funcionar. O right click, que é o botão direito. Eu não sei se vem também. Então, eu posso dar aqui o botão direito. Agora me aparece o menu. Caso não venha o right click, está aqui em ficheiros, tá? Eu estou tentando achar um outro aplicativo que eu estava usando, esse de personalização, mas eu não estou achando aqui. Bom, o Breeze Dark eu coloquei. O Breeze Dark aqui, no caso, é para ficar escuro. E esse App Order é o que eu falei para vocês que não funcionou aqui muito bem, tá? Custom menu também coloquei. Eu vou atualizar todos esses programas aqui. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Eu vou descobrir o que é apenas que eu atualizo os programas do Nest Cloud. E, bom, aqui estão as coisas que ele tem em destaque, né? Então, para atualizar aqui, vamos ver. Se eu vier aqui, clicar em atualizar todos, ele me pede a senha. Essa era a minha senha. E pronto, atualizando, tá? Então, bom, vamos voltar lá, como eu disse para vocês, né? Se eu vier aqui, então, em configuração, é onde eu vou ter... Não é, não é. Vamos ter que esperar. Bom, voltou aqui, tá? Vem em configuração, correto? E aqui embaixo... Cadê, 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 cadê? Bom, colabora online. Tem algumas opções que você pode fazer aqui, que é selecionar uma pasta com alguns modelos. Eu não tenho utilidade para isso. Ah, mas aqui, personalização, por exemplo. É... Não, não é aqui. Bom, o Breeze Drive aqui que ativa. Não é aqui. Cadê, cadê? Aqui. Classificação dos aplicativos, como eu tinha dito lá. A foto eu deixei desselecionado para que não aparecesse aqui. No entanto, ela continua aparecendo. Teoricamente, que eu também poderia mudar a ordem, né? E, bom... Eu nunca mudei a ordem, mas vamos ver se mudando a ordem acontece alguma coisa. Ah, sim. Mudando a ordem funciona. Então, o servidor é esse, galera. O que você quer que não apareça, desselecione e ponha em último lugar. E aí, mudando a ordem, a coisa funciona. Que legal. Fico feliz. É... Vamos tirar as duas aqui também. Agora funciona. Por enquanto, eu vou tirar a música e o calendário também. E contatos também, porque eu acho que contato também não tem nada, né? Os contatos... Não, contato sim que tem. Mas, por enquanto, eu não uso ele aqui. Então, sim. Olha só, funciona. É só você colocar eles por último, que aí vai sumindo aqui, que é tanto de coisa, né? Que você não quer que apareça. Caso você não queira, tá? Estou fazendo isso aqui mais pra vocês verem como é que funciona isso aí. Beleza? É... Confirações adicionais. Aqui, no caso, é do PDF Reader. Quais são os arquivos que ele vai poder ler, tá? Então, até a EPUB ele lê também. Bom, eu acho que é por aí. Acho que é isso aí só, tá? O resto aqui, por exemplo, colabora o servidor code. Não tem nada aqui pra você fazer, além do... Colabora aqui o negócio do... Ah, o Colabora Online tem sim. É, então tem sim. Eu confundi, tá? O Colabora Online tem opções pra você poder brincar aí de acordo com as suas necessidades. Bom, galera, eu acho que de aplicativo pro NetCloud, que eu trago pra vocês é só isso hoje. É basicamente o carnê. Esse de configurar aqui, né? Essas... Essa barrinha aqui. E o Colabora Online junto com o E-Vídeo do PDF. Não é muito, mas eu acho que já dá uma cara nova. Você vai na personalização, troca a sua fotinha, já dá uma... Troca o seu logo, né? Já dá uma cara de... Seu pra coisa. E... Enfim, é isso. Por enquanto é isso. Eu quero ver se eu consigo tratar aqueles pontos lá que eu falei pra vocês. Do calendário, da música. Pra ver se eu consigo fazer essa coisa mais útil, vamos dizer assim. Mas... Eu venho achando super útil o... Esse aplicativo. Me vencendo bastante... Eu venho utilizando ele bastante nos últimos tempos. E por esse motivo é. Espero que vocês tenham gostado, galera. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima.